Fala, galera! Bem-vindos ao hotel Massa Feira! Preste atenção. Tira ou não tira a aliança? Estão preparados? Primeiro nome, Vanessa Lopes. Nem ferrando. Você tira, Gabriel? Gabriel, fala a verdade. Ele vai falar, filho. Segundo nome, Babi. Você quer, né, Bia? Ai, quer, aham, não. Também não, Gabriel? Tá, então pra cada nome... Não, fala com palavras, não. Com palavras, só sei dizer... Ingrid. Não. Não. Irã. Não. Não. Anitta. Não. Não. Nobru. Quem é Nobru? Jogador de Free Fire. Não. Por que que você riu? Não. Você não gosta do nome bruseiro, não? Apelão? Não, ruim. Por que ruim? Gabriel. Explica. Tá zoando, tá zoando.